Lá, 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 ru, parabéns de boa! Vem aí, eu quero em negoção moldar! Nem comissão o senhor não tá pedindo, é só intenção de... Não, e ela dizem, não foi que arrancou o dente! Ele vai usar o serrota ou a boca pra tá com o negócio de dente? Olha na aula, olha na jaula! Os negócio de dente pra deixar o trabalho, ninguém é que vim, pra todo mundo usar chapa! É, mamãe não der risa da senhora, sai do lugar! Tá na agenda, olha o meu! Olha, não faça isso não que a filha tá atrás, tá aí, viu? Olha, olha aí, ó! Olha, meu amigo, eu liguei, foi pra acertar com o negócio, não foi pra delera nem pileira não, viu? Cigona! Eu não sou de pileira não, eu liguei só pra ficar o negócio, viu? Você não é cigona, né? Só se fosse sua mulher, viu? É, o povo lhe chama cigana, né? Cigana! Cigana! Ela não é, ela é muita ignorância aí! Apenha a voz dela é muito boa pra dar nota de falecimento! Apenha a voz bacia! Eu nunca vi nem mandar uma mulher dessa ler minha mão! A mulher foi de vinda da feira! Eu acho que ela não tem boca não, eu acho que ela tem um só nariz pra parar! Cê vê que a voz dela é mais cê escutando uma mulher dessa dois minutos e cê fica moco! Dois minutos e cê fica moco! A voz dela é moco em mim! A tontua, a tontua! Ela é boa pra narrar o gol do Iraque, né? É! Ela parece uma locutora de jogos! É, bicha doida! Alô! Alô! Oi! Deixa eu falar aí com Galbenha, por favor! Não, pode falar comigo! Alô! É beligerinha! Sobre o negócio do balcão! Deixa eu falar aí com ela aí! Oi! Mãe! O homem se quer falar com a mãe! Olho! É o quê? O que? Alô! Alô! Ei! Chegana! Você é alemã! Olha, amanhã eu vou aí, vou falar na loja, viu, pra lhe botar pra fora do emprego, cabra irresponsável. Ih, dona! Ô, meu céu! Esse povo tem um eco, parece que elas moram numa igreja abandonada. É, tudo dentro de uma passinha, morcega. Eu vi uma morcega. A bicha bebeu, foi água de chucada. É, elas são afinadas no mesmo, parece que é remédio. É, escorre, é violão. Ô, mulher, é maior. Se eu perder esse emprego, ainda bem que o Apache me considerou pra trabalhar, mas eu me despedido, né? Ligame, 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 ligame. Mas, ô, pô, pai, a filha tem voz igual a mãe, né? É. Voz macia. Gasguita. Alô. Alô, o que você tá falando, hein? Ó, eu já peguei o telefone aqui, eu vou ligar pra polícia, viu? Eu tenho? Vou ligar, viu? Mas, pai, eu quero só ajeitar o negócio do balcão pra dona Galbana, chame ela. Pô, diz quem é aí? Não, ela não é cigana, ela é de rir, meu nome. Vai te criar, vai cair só o que fazer, vagabundo. Vagabundo não, mulher, respeita. Vagabundo não, mulher, respeita. Oi, vagabundo não, desocupado, autônomo ou freelancer. Como são, eu tava até acreditando que cê ia ser gerente dessa loja, mas vai dar certo. É, tem coisa de bateria. O marido dos povos é tudo surdo, que é vagabundo. Deixa o cantão. Alô? Alô, dona Galbana, por favor. Tá aqui não. Não, ela não saiu não, ela tá aí. Ah, pois se você quiser falar, cê vem falar diretamente, não fique sendo beijo pelo telefone. Não diz coisa, ela é cigana, né? Fala da p*** pra você, bicho. Vai procurar o que fazer, c***. Como cigana? Vá, dá o c***. Ela tem os cabelos do sufáculo grande. Vem, vai procurar o que fazer, cê não tem o que fazer, não? Pra tá passando troço a casa dos outros. Ela é alemã. Fala da p*** que não tem o que fazer, vagabundo. Ela é cigana, né? Deixa de ser ignorante, sua bruta. Respeita o menino. Ela pegou, 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 ela pegou. Você vê que a família toda é só um padrão de voz e de educação. É verdade. É a mulher, é a mulher. Olha o Rai, hein? Ela tá brava, hein? É remela. Ah, olha lá. Rapaz, eu não vou lutar mais de novo. É, 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 é. Ô pegado de... Ah, é, é, é. Depois de uma pôr pra dama, seu amigo. Mais telefone de mão bonzinha, c***. É, 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 é. Pegadinha do moção. Ai!